O índio do calor, muito bem, gostei do amor de todos os corredores. A retira de minha presença, a retira pra não te ver, não porque tenha medo. Arturo Augusto montando o cavalo diamante e Alexandre Gomes montando o cavalo... Vamos pro capricho aí, atenção, olhou de longe! E mais uma vez, todos possamos sair daqui. A Ticela, a casa, a casa. O que é isso? O que é isso?